Espere, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O valho das manhãs cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, ó mãe querida Um dia separou você e eu E iria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a zanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fulgão de lenha e uma rede na varanda Agume tudo, ó mãe querida Que o seu filho vai voltar Fulgão de lenha e uma rede na varanda Agume tudo, ó mãe querida Que o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto A nossa casa Das coisas que aprendi Quando eu saí Lembro do meu pai E ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Da nossa casa Das coisas que são Desculpa aí gente, a emoção foi grande Gente, desculpa Aqui de frente Sempre tive tudo E tudo está ali Pegue a viola e a zanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fulgão de lenha e uma rede na varanda Agume tudo, ó mãe querida Que o seu filho vai voltar Fulgão de lenha e uma rede na varanda Agume tudo, ó mãe querida Que o seu filho vai voltar Obrigado, gente Obrigado a cada um de vocês Obrigado a cada um de vocês